Meus amigos do All Stars Tower Defense, eu estou há mais de duas semanas em busca de um personagem. Então já deixa aquele likezão, se inscreve porque realmente eu estou muito ansioso para estar fazendo ele. E como vocês já viram, é o Broly 7 estrelas, galera. Eu estou aqui, o momento no qual eu quero pegar todos os personagens 7 estrelas na minha conta. Eu estou farmando muito para isso e está sendo bem difícil. Principalmente quando depende de sorte. Ainda mais do vindo do Summon, né? São diversas centenas de personagens e cara, depois de duas semanas ou mais eu consigo pegar o Goku Super, meus amigos. Eu vou estar evoluindo o Broly, ele já está level 5 estrelas se eu não estou enganado. Aquele lag do All Star, né? Para carregar os personagens. Está aqui, é ele aqui, galera. Se liguem só, o Brolyzão, ele está aqui com a evolução prestes a estar saindo. Eu ainda preciso ir na Sinjin Raid. Não tem problema, mas o mais importante é a gente pegar o Goku. E cara, o meu Golden Freeza vai embora. Que triste. Ele está comigo. Desde o meu level, o quê? 50 de personagem. Eu estou 281. Ele está comigo. A mais de um ano, esse Golden Freeza. Eu estou triste em deixá-lo ir embora por evolução. Mas estou nem aí, cara. Vai-se embora que agora você está bem fácil de estar conseguindo pegar. Vamos estar aqui coletando o personagem? Eu vou abrir rapidamente. Porque, cara, é só pegar o personagem. Vamos ver aqui. Pelo amor de Deus. Não vem no PT. O que eu vou gastar de gema aqui é brincadeira. É brincadeira. Olha, já foi um. Já foi um sem PT. O melhor ainda, né? Obviamente, esse aqui vai vir no PT. Tenho certeza absoluta. Foi muito fácil eu conseguir pegá-lo. E o pior é que esse Goku fica aparecendo só de madrugada ou 6 horas da manhã. Cara, eu não estou acordando. Opa, já peguei o 5. Que isso, cara? Fácil. Quando eu quero realmente o personagem de atualização, não vem assim, né? Parece que a chance vai para 1%. Agora eu preciso ir para Singin' Raid e assim fazer essa evolução. Bom, vamos estar vendo como que o Broly está nessa evolução 6 estrelas. Eu estou ansioso porque eu quero ver como que ele é antes e como ele vai ficar depois. Para ver se vai ter algum ataque ele relíquia. Obviamente, vamos aqui no formação. Lembrando que ele não está level máximo, por enquanto. Olha, é um personagem terrestre. Beleza. Vamos ver o ataquezão dele? Oh, meu Deus. 2x, vai. Corre mais rápido. Pronto. Agora a gente vai conseguir que é um monte de terras. Vamos dar evolução, evolução. Beleza, agora vai trocar o ataque. É um raiozão em verde. Obviamente, ataque speed 7 segundos. Ah, está no 3x. Pô, eu já estava tipo... Que que é isso, cara? Que ataque speed é esse? Eu não estou ligado. Pronto. Ai, já está no máximo. Nossa, galera. Já está no máximo aqui. Teve só apenas 3 upgrades e nada mais do que isso. Bom, 385k de dano por 7 segundos por ataque. É, literalmente vai ser um personagem de Infinity Mode. Não tem como estar fugindo disso. Mas vamos ver se ele ainda é meta dentro do jogo. Mas, cara, eu preciso estar evoluindo ele agora, né? Vamos partir para a raid de Sinjin. E tentar a sorte de pegar sempre 2 personagens, né? Só para estar lembrando. Quanto que a gente precisa? Ô, beleza. A gente precisa de 8... Ok, 8. 8 são algumas partidas. 4 no máximo. Contando que venha sempre 2 Vegeta, né? Bom, galera. A gente já está aqui na Sinjin. E, obviamente, eu estou utilizando o 3x. Para a gente estar farmando mais rápido, né? Pô, 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 tempo. Pô, tinha um moleque que colocou aqui uma... O Tokito, na verdade, a gente tinha que colocar o Tokito aqui. Meu amigo, ajudou bastante de início. É muito bizarro pensar, galera, que com o 3x a gente, sei lá, faz 2 partidas em vez de 1. Isso ajuda demais. Também até a nossa paciência e a nossa coluna, querendo ou não. Eu fico muito feliz por causa disso. E a gente tem que ficar de olho muito mais rápido também na questão de umpar, né? O Speedwagon. Porque se você perder 1 ali, meus amigos, já era. Vai perder 2 logo. Aí, por 1, eu não consegui pegar, botar massa. Opa, consegui. Pronto, agora está tranquilo. Vou vir aqui e colocar logo um Barba Negra. Odeio quando eu erro a posição, mas beleza. Sem problemas, pronto. Agora está muito mais tranquilo. A gente vai fazer esse aqui de boas. Isso, cara. Está passando os Elementar aqui. Eita, prela. Mano, tem um... O que é isso, cara? Coloquei uma Mikasa aqui para ajudar. Vai, Tokito, 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 Tokito. Mata todo mundo. Pronto, eu gosto do Tokito que tem muito DPS. É VaptVupt. Bom, agora deixa eu colocar meu Esculh aqui para ficar de boas. A gente já está na IV 14. Meu Deus, está na IV 14. Eu não estou com o meu Esculh no máximo. Eita, mano. Aí, a gente se perde, galera. Tu pisca, já era. Você não vê a partida acabando. Pô, sabe o que é bizarro, galera? Agora aqui na Wave 15, ele dropa um boss. Nem sabia que existia boss agora. Deve ter saído em alguma atualização. Deixa eu ver aqui se dropa. Aqui, ó, o Chef. Dropa um Chefzinho aleatório. Mas nunca dropou o Chef. É a primeira vez. Que legal. Bizarro. É bem fácil, Chef. Não tem nenhum problema, não. O Chef, ele só é bem rápido. Ele só tem quantos? 168 milhões de vidas. Uns 5 culhas já mata ele. Vamos ver, vamos ver se vai vir dois. Veio dois, veio dois. Veio dois. Boa, galera. Quando vem dois, eu fico muito feliz. Menos duas partidas, praticamente. Quase. Vamos ver se vai vir mais dois. Mais dois, mais dois, mais dois. Ai, veio um só. Que azar. Veio só um. Pô, por que que tem um dinossauro aqui no meio da partida, cara? Isso aqui é um boneco do jogo? Ué? Que isso? Que que isso? Ah, é o X-Drake, tá, mano? É o personagem. Que loucura. Eu fiquei... Ah, por que que tem um T-Rex no meio da partida? Tá ligado? Muito doideira. Eu fiquei assustado. Ai, galera. Pelos cálculos, tudo deu certo. E agora a gente consegue tá evoluindo. Vamos tá colocando ele aqui no deck. Perfeito. Vamos precisar tá retirando ele, porque ele não evolui sendo equipado. Olha, eu espero que eu tenha feito os cálculos certos, senão eu vou ficar triste. Aqui, o Brolyzão. Evoluir. Ai, fiz os cálculos certinho aqui, ó. 11 barra 11, galera. É isso. Evoluir. E o Broly 7 estrelas, meus amigos. Eu acho muito da hora a gente ficar observando essa página assim, mano. O efeito é muito top. Me dá uma empolgação. E bora. Cadê? Agora a gente precisa tá dando aquela evoluída nele. Obviamente ele subiu aqui, ó. Tá com a abelinha amarelo. E vamos estar alimentando ele pra pegar um pouquinho... Nossa senhora, eu preciso formar XP. Eu preciso formar XP urgente, rapaziada. Alimentar. Pronto. Bom, o Brolyzada ele pega aéreos. Então a gente vai tá utilizando aqui uma Prey Orb nele. Que eu vi aqui na Index e foi o que me resaltaram. Onde que tá minha Prey Orb? Tá no Tokito. Tokito, valeu. Agora eu pego essa Prey Orb. Cadê a Prey Orb? Tá aqui. Coloquei aqui. E vá, pô, galera. Agora a gente tá com esse deckzinho. Já é um deckzinho de Infinity já, né? Bem top, então. Eu poderia tá tirando o Gohan e colocar o Ishigo, né? Na verdade, acho que eu tenho que levar o Gohan. Porque o Brolyzão só pega aéreo na última upgrade. Então não tem como, né? E o Ishigo também pega aéreo só na última upgrade. Então não vai dar muito certo. Vou ter que levar o Gohan. A gente vai tá aqui indo no Infinity de aéreos. Vamos lá tá testando ele. Espero que seja muito bom. Bom, já coloquei aqui o nosso farm. E obviamente eu vim aqui no modo Extreme. E eu não tô reconhecendo o mapa da neve. Não tô reconhecendo de forma alguma. Só pra deixar vocês aqui avisados, galera. O Nave, ele colocou se a gente prefere o mundo de noite ou de dia. Obviamente a gente prefere de noite. Bom, eu não sei vocês. Mas eu prefiro muito mais a noite. Fica muito mais bonito. Galera, eu já tô enjoado de dia. É muito ruim ficar de dia. Vem aquela luz clara nos seus olhos. Fica terrível. Eu prefiro a noite. Dá uma empolgação melhor no mapa. Um contraste mais bonito. Eu não sei vocês. Mas botem nos comentários. Se vocês preferem o lobby de dia ou de noite. Isso também vai ser muito importante. Pras nossas vistas. Não esqueçam também que nesse final de semana a gente vai ter uma mini atualização. Nessa All Star Star Red Defense. Vamos ter um novo passe. Nova cápsula. Mais dano de... Uh, missão de daninha a gente gosta, hein. E também vamos ter umas outras coisas. Isso aí vai ser interessante. O que outras coisas podem estar vindo? Será que uma nova orb de material pra gente ficar evoluindo ela? Que inclusive eu nem peguei a orb water ainda. Isso aí é meio triste. Eu preciso estar correndo atrás disso. Mas eu tô viciado em outros jogos também. Então galera, fica atento aí. Atualização do nosso Star Star Red Defense de novo. Duas semanas seguidas. Já se preparem. Porque vão ficar um mês sem atualização. Milagres acontecem. Eu tô ansioso pro passe. Que personagem vai estar vindo no passe? Porque sempre vem meta. Sempre. Eu acho que vai vir uma personagem de unidade aérea mais forte. Já por causa do mapa solo do Infinity novo. Acho que isso pode ser interessante. Principalmente se for de bleed. Acho que vai ser interessante. E vamos ficar atentos. Tchau. 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 Tchau.